A CIDADE NO BRASIL Marca 6 Marca 6 Marca 6 Deixa a caixa só andar assim Marca 6 Sabe o que falta aqui? Um boquinha Ah, essa lá Finançazinho De vez em quando são bem altos O que é que a sua marca? Sete Como é que funciona isso ali? Os pontos que ele faz Mas é quem contra quem daí? Sete No fim do ano é chamado tudo Vê quem é campeão do ano No fim da noite Tem ali dos outros Olha Essa é a soma das bolas Que nós jogamos durante o ano Isso não Está muito complicado Olha Olha O resultado final é esse Vamos ver quem é o campeão aqui Oito Oito Seis, sete, oito Tudo devidamente registrado Tudo devidamente registrado Ano 2011 Turma dos Morcegos Ele marca Oito 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 Ou Oito Oito Cinco Seu Chirilha, quantos anos teu joga bolão? Quantos anos seu joga bolão? Outro Mais quarenta Quarenta? Quarenta Está em forma, hein? Essa bola pequena, dá sete, é que nem nove na bola grande. Ah, é? Essa bola pequena não pode dar, cai em torno. Sim. Se ficar dois em pé, é ótimo. Vai, ele fez. Mas ele vai aprender ainda, não está jogando quarentena. Essa aqui é a estrutura de bolão do 25, a turma dos morcegos. Joga toda quinta-feira. Há jogadores que jogam mais de quarentena. Seu Wilfried acabou de fazer seis pontos.